E aí, Vinícius, tudo bom? A gente já chegou em balanceamento de equação. Bora? Bom, vamos chamar o pessoal para vir com a gente também? Vem, pessoal. Pessoal, o que é balancear uma equação? O balanceamento de equação pode ser feito pelo menos de três maneiras, né? Tentativas, algébrico e por oxirredução. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que, por exemplo, quando eu tenho uma molécula da amônia, um exemplo, NH3, isso significa que eu tenho um átomo de nitrogênio e três de hidrogênio. Agora, imagine que eu tenho um número na frente, dois. Esse número, esse coeficiente, indica a proporção em mol. Então, eu tenho duas vezes um do nitrogênio. Então, eu tenho dois átomos de nitrogênio, ou dois mols, se for na equação. E duas vezes três, seis. Seis átomos de hidrogênio, ou seis mols, se for na equação. Quando a gente tem uma equação bem balanceadinha, você conta. Então, o que eu tiver no reagente, eu tenho que ter no produto. E aqui eu conto, duas vezes dois, tenho quatro mols de hidrogênio. Aqui eu tenho, duas vezes dois, quatro mols de hidrogênio no produto. Aqui eu tenho dois mols de oxigênio no reagente, dois. Um, tem um aqui na frente, tá vendo? Um tem um. Um, ó. Um vezes dois, dois mols de oxigênio. E aqui, duas vezes um. Tem umzinho aqui, ó. É que um a gente não volta, né? Então, tenho também dois de oxigênio. Então, a quantidade de reagente é igual à quantidade de produtos. Pessoal, como a gente vai ver o método de tentativas, existem algumas dicas para facilitar. Por exemplo, primeiro, verifique os metais, depois os ametais que estão na equação, depois o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Para tu não esquecer, o lembreto é macho. O que é macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Agora, existem diversas dicasinhas para ajudar. Tá certo? Então, por exemplo, inicialmente, você vai ver os elementos que aparecem em uma única substância. Aí, ó. Alumínio e oxigênio. Aí, você escolhe, dentre esses elementos, tá certo? Aquele que tiver maior índice, maior quantidade, né? Então, por exemplo, O2 e O3. Quem tem mais? O3, né? E aí, você inverte. A quantidade dele que está no produto, você joga para o reagente. A que está no reagente, você joga para o produto. E aí, você faz o balanceamento. Olha, quantos oxigênios eu tenho? 3. Então, boto 3 aqui para o reagente. Quantos eu tenho aqui? 2. 2 eu boto para o produto. E aí, eu conto. Tento contar. 3 vezes 2, 6. E aqui? 2 vezes 3, 6. Uhum. Balanceei o oxigênio. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, aqui na frente eu boto quanto? 4, não é verdade? E a equação está balanceada. Lembre-se que sempre deve ter os menores coeficientes inteiros possíveis, tá? Aqui a gente tem outra equação, tá certo? E olha, quando está entre parênteses, lembre que é importantíssimo, tá? Esse número que está fora multiplica todo mundo que está dentro, né? Então, aqui eu tenho 3 carbonos e tenho 9 oxigênios, tá? Do lado de cá, eu tenho 2 alumínios e 3 oxigênios. Então, pela mesma lógica que a gente implementou antes, se eu tenho 3 carbonos no reagente e no produto eu só tenho 1, eu inverto os coeficientes. Lembra que a gente falou disso? Boto 1 no reagente e 3 no produto. E aí, eu conto, pessoal. Quantos alumínios eu tenho aqui? 1 vezes 2, 2. Vou botar quantos aqui na frente? Exatamente. Só que eu já tenho 2, só boto 1. Então, está tudo balanceadinho. Quer contar? 3 carbonos, 3 carbonos. 3 vezes 3, 9 oxigênios. Aqui tem 3, tá certo? Com 6, 9. Balanceou a equação. Lembrem-se, a gente sempre vai dar preferência a macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, você vai balanceando ali. Você já tinha no seu balanceamento direto, quando você faz a equação, quantos átomos você tem aqui de hidrogênio? 2. Por que tu começasse por hidrogênio? Porque é o maior índice, hidrogênio e oxigênio. É tentativa. Então, vou voltar. Foi muito rápido aqui, vê. Então, aqui eu tenho quantos, pessoal? 4 oxigênios. Aqui eu só tenho 1 multiplicado por 4. Só que aí agora eu tenho quantos enxofres? 1. Aqui eu tenho 1 também. Então, bota 1. Aí agora já dá para mexer nos hidrogênios, ó. Porque todo mundo que tem hidrogênio já está mexido, tá vendo? 8 com 1, 2, 10. Ó, 4 vezes 2, 8. Então, 2, 10. Aí aqui, ó. 2, boto 8, 10. E quantos bromos? 8. Aqui eu boto 4 na frente. Aí ele pede a soma dos seus menores coeficientes. Eu posso dividir todo mundo aí por 2? Não, não posso, né? Então, esse aí é o menor coeficiente possível. 1 com 4 com 4 com 1 com 8, que dá 18 respostas marcadas. Entenda. O método é tentativa. Você vai tentando até conseguir balancear. Vê bem, pessoal. Aqui, ó. Eu tenho quantos átomos de potássio, que é um metal. Começa pelo metal, né? Potássio ou manganês. Eu tenho um potássio e tenho um manganês. Então, aqui eu tenho um potássio e um manganês. Botei na frente dele já. Tá certo? Aí agora eu lhe pergunto. Eu tenho quantos cloros aqui, que é um non-metal 2? Mas aqui eu também tenho cloro. Então, eu não posso mexer no cloro agora. Concorda comigo? Vai ficar ruim. Mas aqui, ó. Eu só tenho oxigênio aqui no reagente. E aqui eu só tenho 1. Então, eu posso resolver logo ele. Se eu tenho 1 e 1, o que eu mexer aqui, mexo aqui. Pronto, ó. Tenho 1 vezes 4, 4. Aqui eu só tenho o quê? 1. Boto 4 na frente. Na verdade, aqui, ó. 4. Balanceadinho. E agora, vamos pra quem? Vamos terminar com cloro, ó. 1 com 2 aqui, 3. Mas aqui eu tenho cloro. 1 não dá, né? Mas hidrogênio dá, ó. Porque aqui eu tenho quantos? 8. E aqui eu só tenho 1. Boto quanto na frente? 8. Então, aqui eu tenho 8 cloros. 2. Pra 8, falta quanto? 6. Então, eu multiplico por 3. E vai dar aqui, ó. 5 meios. 5. 7. 8. Não é legal? Ah, Gustavo, mas não tá inteiro. Eita, é verdade. Não tá inteiro. Então, eu multiplico todo mundo por 2. Dá pra dividir? Não. Então, essa é a soma. Então, quanto é que vai dar a soma? 2 com 16. 1 mais 2. 2, 8 e 5. Que dá 35. E a equação tá balanceada. Pessoal, o método tentativa, ele é o mais abstrato, né? Você vai meio que na experiênciazinha tentando fazer. Tá bom? A gente tá começando por ele. Tá aqui, ó. Quantos alumínios eu tenho aqui? 4. E aqui? Não tenho, só tenho 1. Não tenho como ir pro outro canto, né? Então, aqui eu tenho 4. Aqui eu vou botar 4. Aí, agora eu vou mexer em quem? Quantos silícios eu tenho aqui? Cuidado, viu? 1. Mas aqui eu tenho 3 fora, ó. Então, aqui eu tenho 3. Concorda? Aqui eu só tenho 1. Boto quanto? 3. Agora, só é ver os hidrogênios, ó. Pessoal, preste atenção. 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Então, aqui eu tenho 24. Quanto é que eu boto aqui? 12 vezes 2, 24. Tá balanceada a minha equação. Tá certo? Quantos oxigênios, ó? 3 vezes 4, 12. Aqui, ó. 3 vezes 4, 12, 24. Aqui eu tenho 12. E, ó. 3 vezes 4, 12. 12 com 12, 24 oxigênios também. Mas ele quer, vê bem, o coeficiente do ácido e da base. Ácido é o que começa por H e base é o que termina por OH. Então, na frente do ácido tem 3. Na frente da base tem 4. Então, a resposta é 3 e 4. Ainda deu uma melhoradinha nessa aí. Vê bem, pessoal. E o método algébrico, que pra mim é um dos métodos mais interessantezinhos, se a equação não for de óxido é redução, né, direta? Que é você que consiste em botar letras na frente de cada um dos reagentes e produtos. Então, ó. Vou armar a minha equaçãozinha, chamando x, y, z e w. Então, ferro. Ferro vai ser x igual a... Quantos z eu tenho aqui, pessoal? 3z. Então, vai ser x igual a 3z. Hidrogênio. Hidrogênio eu tenho quantos? 2y igual a 2w. Ou seja, y igual a w. Esse método é muito legal. E oxigênio, que é igual a y mais 4z. Concorda? Y mais 4z. Então, agora, eu determino um valor, tá? Depois que eu montei os sisteminhas, eu determino um valor pra um deles. Então, por exemplo, nesse daí, eu vou escolher z igual a 1. Por quê? Porque eu quis. E, olha, eu tento só manter uma lógica. Eu escolho um deles que não transforme os outros em fração. Porque, senão, no final, eu vou ter que fazer outra conta. Então, eu vou fazer z igual a 1. Porque, como x é 3z, então, x vai ser 3 vezes 1. Já achei x, que é igual a 3. Aí, eu sei que eu tenho z e x. Então, se eu tenho z e x, quem é y? y é 4z. Então, agora, só é substituir. 4 vezes 1, 4. Achei y. Só que y é igual a w. Então, w também é igual a 4. Então, eu achei x, z, y e w. Que são meus coeficientes. Então, na frente de x, eu boto 3. Na frente de y, eu coloco 4. Na frente de z, eu coloco 1. E na frente de w, eu coloco 4. Aqui, ó. 3 ferros. 3 ferros. 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. 4 oxigênios, 4 oxigênios. E minha equação está balanceada. Então, pessoal, esses foram os métodos de tentativa e algébrico. Vamos fazer exercício deles. E na próxima aula, se Deus quiser, oxirredução. Legal? Um beijo e valeu, pessoal.